Fala galera, eu sou o Hugo Nessilva, estou aqui na pirâmide de hoje para puxar o treino de wrestling. Vou mostrar um pouco para vocês como é a minha rotina aqui como professor de wrestling. Vou apresentar a academia, tem dois tatames aqui, o mais maneiro é que tem esse tatame que a gente treina e tem mais um em cima para aula particular, então é uma baita estrutura aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, próxima ao Condomínio Alphaville, tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa para você estar aqui com a gente. Estou aqui terça e quinta, sete horas da noite, dando aula para os adultos, e quinta-feira, cinco e meia, vou fazer aula para as crianças e com certeza vai ser um prazer te receber aqui, vem que eu vou mostrar agora a academia aqui para vocês. Agora vai rolar o treino de wrestling dos adultos, liberar aqui a catraca. Esse aqui é o nosso tatame, que é bem espaçoso para a gente poder fazer as posições, não tem risco nenhum de bater em alguma quina, algo do tipo, porque tem um bom sistema aqui de acolchoamento nas laterais para poder você conseguir treinar. A parte aqui, ela dá aquele rebote, que aí fica mais seguro para você treinar queda, enfim, sabe aqueles tatames tipo o tablado que dá aquele impulso contra? Então, realmente é bem confortável para treinar, e não agarra o dedo dentro dos tatames, então é bem legal aqui. Se você for aluno de jiu-jitsu da pirâmide, de jiu-jitsu, você consegue fazer o meu treino de wrestling, terça e quinta, sete horas. Agora eu vou mostrar para vocês a parte de cima, que é a parte que a gente geralmente usa para gravar, para aula particular. Então, galera, agora aqui, indo para a parte de cima, você vê que a academia tem uma estrutura, é bem o estilo do Marco e do Lucas, né? Eles fizeram um mix bem legal entre a pirâmide original e a parte comercial. Essa aqui é a que ficam os dois vestiários, os potes dos garotos aqui, medalhas, a história. Agora, isso aqui foi, acho que o Marco foi cantor brasileiro, 2019, faixa preta, adulto, peso médio. E aqui é a sala de aula particular. Vê que a estrutura que a gente tem aqui, tem esse colchãozinho para poder amortecer, caso você queira dar uma queda muito forte, fica bem confortável para cair, estrutura igual, bem igual ali embaixo. e se você reparar, jogar aqui para o canto, né? É a mesma estrutura que tem aqui embaixo. Proteção nas laterais para você conseguir treinar. E caso você queira fazer uma aula particular, algo mais privado, sei lá, às vezes a pessoa quer algo mais... Mas ali, como é que eu posso falar? É realmente privado, pô. Não quer muita... Que as pessoas ficam passando ali, vendo, enfim. Aí pode subir aqui, pode fazer uma aula particular de wrestling, que é a minha especialidade. De no-gi, de wrestling para o jiu-jitsu de kimono, que é algo que vem sendo muito pedido. E vou deixar aqui o contato da academia, da pirâmide, para você marcar a sua aula. Lembrando que para fazer o wrestling comigo, você só precisa ser aluno do jiu-jitsu daqui. Não tem uma turma específica do wrestling. É só ser aluno do jiu-jitsu. E aula particular, vou deixar o meu número aqui pessoal para poder você marcar a sua aula particular com os jogadores e tudo mais. Com certeza você vai curtir essa experiência. É algo bem alto nível aqui, bem fora do padrão, padrão gringo aqui, academia. Tu vê que olha a estrutura, iluminação, arquitetura, é algo que você vai curtir bastante ter essa experiência. para o outro lado. Praça para frente. Para trás. Psicotécnico aí, um para frente e um para trás. Trocou o lado. o outro para frente e o outro para trás. Se você fizer pegada aqui, punho com punho, circulou o quadril. Beleza. Joelho agora, galera, profundo para um lado e profundo para o outro, direto aqui, até dar aquela estralada no joelho e no tornozelo. Caiu para cá, alonga o dedão máximo que puder e joga o joelho para frente. Pum, o aluno me mandou mensagem hoje, falou assim, é normal ficar com o dedão muito dolorido. Depois do treino de wrestling, eu nunca tinha parado para pensar realmente nisso. Por causa disso aqui, o cara não está acostumado a fazer esse movimento. trocou aqui, esticou para frente, o joelho, aqui. Ficou. Vai ser no Real Madrid, do Raul Gonzalez, Ronaldo Fenômeno, o joelho Batista. Lembra, lembra dos Galácticos? Galácticos, é. era bem novo quando dessa época dos Galácticos. É o time que tinha mais estrela e era mais entrosado. Bizarro. Agora só força o lateral, lateral um pouco aqui. Não deixa encolhido não, pode abrir um pouco aqui só para forçar bastante aqui para o outro lado. Boa, rapaziada. Vamos lá. Galera, voltando aqui o slide-by, uma vez que vocês já sabem as conexões, o que a gente vai trabalhar hoje? Independente se minha mão ir por dentro ou ir por fora, eu vou empurrar aqui, vou posicionar, vou puxar aqui o meu oponente ou aqui, certo? Ou aqui, puxei, e agora eu vou saber se eu vou posicionar ou batendo a mão ou subindo o cotovelo para entrar nas costas. Não quero aqueles lá de barra convencional, que é só entrar aqui e bater. Isso aqui já está safo para vocês. A única coisa que eu vou fazer eu vou combinar. Will, estou com dificuldade de posicionar a perna. Eu vou usar esse posicionamento aqui de afastar para poder posicionar a perna. Repara que essa minha perna ela vem para trás e é que eu já estou começando a posicionar meu corpo ou para bater ou para poder puxar para entrar na posição. Então estou aqui de novo, entrei, afastei, posicionei meu corpo. Evitem aqui tirar essa mão daqui e ir para as costas. Essa mão ajuda completamente para você levar o cara para o chão e fazer um cito de segurança realmente com mais segurança para não perder a posição. É super comum quando eu entro aqui crescer o olho nas costas e aí o cara acabar até voltando com essa mão aqui por cima jogando aqui jogando o overrook. Joga o overrook aqui. Isso. Aí já me complica. Então de novo. Cresceu o olho nas costas aí o cara vem lá e acaba perdendo a posição. Se ele jogar aquela mão no chão joga aquela mão no chão. Aí já piora a situação que entra aquele scramble que eu não consigo dar sequência. Então afastei quero fazer o slide-by por cima. Já joga aqui posiciona o corpo. Quero fazer o por baixo já entro aqui já venho puxando caindo no centro de segurança. Tranquilo? 1, 2, 3, E! Então essa é a primeira parte da aula. Eu busco fazer aquele aquecimento articular para poder a musculatura dos alunos já ficarem preparados para poder receber a posição. a gente está trabalhando quase um mês a um slide-by que é uma posição no clínico bem específica. E aqui eles já pegaram a posição inicial agora estão começando a pegar as combinações afundar combinar um single-air com um slide-by de modo que tem uma progressão. A gente respeita um cronograma aqui para poder não confundir os alunos. E nessa parte a gente está trabalhando posições no clínico e o slide-by é uma delas. A depender da aula a gente faz um aquecimento também com aquelas entradas aqui. Como a gente não queria perder tempo e fazer um aquecimento bem específico a gente usou o aquecimento agora com a posição da semana passada para poder relembrar para justamente ficar na memória muscular. E aí é um método que a gente usa para poder ficar relembrando aí daqui a pouco a gente vai combinar uma posição com a outra slide-by com single-leg com show-by com duck-under e aí fica mais fácil. Tudo que você conecta sequência fica muito melhor para o cérebro assimilar. Se você conecta posições soltas fica realmente muito difícil para poder você conseguir tirar aquela posição uma vez que você sabe tirar ela de um lugar se você consegue conectar fica muito melhor. Porque aí o cara faz postura aqui faz postura aí é a hora que eu vou lá e entro na posição uma porrada aqui e outra por cima. Boa, Eitor. Ó, quem vai fazer agora? Eu. Pô, mas tu tá bastante trocado. Não, tem que trocar um pouco antes. Aí agora aí na puxada tu posiciona tu joga direita mais atrás. Aqui? Isso. Aí tua mão direita tem que estar por cima. Ó, tua mão direita tem que estar por cima. Essa mão tem que estar por cima aqui, ó. Quando tu puxa ela tem que estar aqui. Exatamente. É, aí ela puxa a escolha. Ela desce ou ela continua por cima para poder puxar? Boa, rapaziada. Chega aí. É. Galera, voltando aqui, ó. Fica muito difícil quando o cara já começa a manjar que o Jade vai eu conseguir essa posição. então lembra eu tô partindo o pressuposto que eu tô com essa mão aqui clinchada e a mão que ele clinchou joga a minha perna na frente. Então se eu faço isso aqui, ó eu vou lá e troco. Eu tenho que trocar. Deixar pra trocar aqui, ó é muito arriscado pra tomar um um cumpic de bobeira aqui, ó. Tá vendo, ó. Vou acabar caindo. Então é muito arriscado. Então o que eu vou fazer? Quando eu entro aqui, ó talvez o oponente fica muito duro e ele acaba caminhando pra cá, ó. Quando eu entro. Então é a hora que eu vou posicionar entrar essa minha mão aqui, ó se possível eu ir em próxima a minha orelha e fazer aquele uchimata que eu falo aqui, ó no vento. Toda vez que eu deixo a perna muito firme no chão eu puxo o cara pra minha cinturada. Eu faço a posição e ele vai me cinturar, ó. Tá vendo? É muito arriscado. E eu tenho até a chance de colocar o overhook aqui se torna difícil. Então quando eu acabo de entrar no slide by e o slide by falha aqui, ó que o cara vem eu posiciono aqui e levanto essa perna, ó. Que é a hora que eu pego as costas. Se tentar fazer com a perna no chão pode ser que funcione mas o risco de acontecer a cinturada é muito grande. Tá vendo? É muito arriscado. Então eu prefiro que tente aqui, ó o cara veio pro lado, ó entro e faço a posição com aquela leve levantada, certo? Quem já conhece a posição há um tempo lembra? A posição original quando eu comecei a não vou falar que eu criei o show by, né porque também é fora falar porque é uma posição já antiga. Só que eu fiz essa fazendo o shimato de um russo chamado Gorgerev que quando o cara canchava com ele ele fazia isso aqui, ó isso aqui, ó e entrava o shimato aqui e pegava as costas. E aí eu tentando repetir o que ele fazia eu pô, meu irmão como é que faz isso? Aí saiu isso aqui e aí foi quando eu comecei a adaptar pô, isso aqui é mais fácil funciona igual esse cara tinha dois metros de perna então toda vez que ele fazia isso aqui, ó ele batia aqui, ó a mão do cara ia no chão depois era lá botava e caia nessa situação. então ela é bem mais simples um erro que todo mundo comete provavelmente vocês vão cometer não é nenhum como é que eu posso falar? Uma novidade quando eu bato aqui, ó entrei cadê o Diego? ó o que eu falei pra você, ó posiciono antes bato aqui eu tento cair com essa perna na frente tenta se educar pra já cair com essa porque olha que a diferença do jolo de bairro pro show bairro é que eu vou estar aqui agora então de novo, ó troquei bati aqui, ó acompanha pra cair com essa porque se tu cair com essa aqui não vai sair nada é muito difícil então de novo, ó sou de extra bato, ó entrei, ó já trago pra cá pra poder fazer a posição e fazer o show bairro tranquilo? dois, três, E infalível pode confiar que funciona a não ser que o amigo seja da pirâmide aí o cara vai largar e vai cinturar aí o Felipe acabei de falar, viu? porra, acabei de falar é, normal costas? eu não vi, eu não vi ah, qual a diferença, ó show bairro o jade vai, uma mão tá aqui show bairro, a outra tá aqui é só isso entendi você tá afundando a cabeça dele pro chão olha o que você tá fazendo galera ó, olha o erro aqui uma, uma tirou uma dúvida bem interessante troca a base aí isso vamos lá quando eu entro aqui no K1 eu afundo a cabeça dele pro chão, ó assim ele vai cair longe certo? quando eu concentro mais no movimento do meu corpo sem afundar ele muito só minha cabeça descendo, ó ele cai mais perto o que você tá, a mãe tá tentando fazer isso aqui, ó aí o cara vai lá e cai longe aí vira de frente pra mim, vai não, tipo, vira de frente pra mim jogando, girando a taberna pra lá, vai tipo, jogando, isso o cara vai cair longe de novo, vou fazer no estilo é, grosseria pode ficar de frente pra mim de frente, de frente é, normal, luta, luta normal entrei aqui, ó já puxou, ó tá longe agora quando eu montei aqui, ó puxado só o tronco, ó cai mais perto pequena grande diferença quanto mais afunda a cabeça do cara pior que fica eu só vou gastar mais força e aí você vai dar aquela a dor no braço quando o cara tá muito dor é que dá a dor no braço quando eu faço mais isso aqui, ó sai e o cara cai tava falando com o Fabinho tá entrando muito aqui, ó fecha o pesquicão, vai ó, como é que fica difícil conseguir algo aqui isso que minha mão tem que vir aqui na cintura pra poder travar melhor beleza? um, dois, três e então galera essa é a parte do sparring a gente sempre tenta deixar a pessoa bem acostumada com o estímulo do wrestling esse tipo de estímulo que a gente faz é de um minuto e meio por 30 de descanso a pessoa tem um minuto e meio pra poder realmente jogar o véu 2 dela lá em cima pra poder deixar a respiração bem ofegante você vai 30 segundos baixar depois ela é elevar o véu 2 lá em cima de novo porque é algo muito comum no wrestling essa avaliação de estímulo deixar o cara hiperventilar o cara entrar nos squambles ali, nas sequências de posições e se acostumar com esse estímulo no jiu-jitsu tende a ser mais parado com alguns breves breves sprints então a gente vai acostumar esse tipo de treino o cara só pode fazer duas seguidas então o cara fez duas seguidas ali muito forte um minuto e meio 30, um minuto e meio 30, pode descansar aí depois retorna e faz a posição novamente beleza galera troca a dupla aí pra poder fazer agora já troca aí direto a dupla e é um estímulo que é bem legal do wrestling lembrando que se eu colocar um treino mais longo a tendência é o cara acabar enrolando dar aquele migué então esse treino mais curta pra justamente o cara sair na mão o cara dar o gás ali sei lá, fui quedado trocou a dupla o cara tende a dar o gás de novo se ele retornar com aquela mesma dupla o cara vai dar o gás de novo pra poder recuperar recuperar a posição a tendência é que quando você para ali pode descansar aí descansa aí pode respirar a tendência é quando você acaba, sei lá perdendo o treino ali toma uma queda nos primeiros minutos e o treino tá muito muito longo aí você dá aquela aceitada pra recuperar o objetivo desse treino sei lá se eu fui aqui com o Christian e eu perdi o primeiro treino tomei umas quedas eu troquei de dupla quando eu voltar com ele de novo a tendência é que eu der o gás ali pra poder eu recuperar ali pra poder ficar aquele treino muito muito morno muito monótono então ela chama sempre dar certo principalmente com a galera que tá com a equipe pré-competição aquele treino pré-competição e também com turmas comerciais que querem aprender o wrestling querem aprender esse estímulo treinamos mais uma vez sequência de slide-by agora que vocês já estão um pouco mais familiarizados com a posição não tem porquê também ficar tendo muitas pausas o objetivo é sempre gerar mais conexões e tirar a posição de vários lugares a gente tirou do single leg hoje a gente combinou com o show-by e a ideia é tentar sempre combinar ela com mais posições até que vocês consigam fazer mais no automático e não pense no detalhe da perna no detalhe do braço e abrir demais e forçar pra poder a posição funcionar beleza? boa treinão obrigado 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 obrigado